Boa tarde, Aline da Telehealth, recebi sinal de emergência. Está tudo bem, senhor Reinaldo? Tudo bem. Ah, então tá bom. Se o senhor continue bem, tenha uma boa tarde, tá? Meu nome é Reinaldo Zacarias Duarte, tenho 63 anos e descobri que eu tinha diabetes. Há quatro anos eu caí da bicicleta e tive um machucadinho e a ferida não sarava. Há quatro anos que os médicos vêm me atender em casa. Eu já acionei o programa mais de 20 vezes. É um aparelhinho que salva a vida. O programa Televida é muito importante porque tem muita gente que mora sozinho. Eu agradeço o programa Televida por tudo que ele tem feito por mim. Me socorrei do nada. Na hora certa. É um programa que deve continuar.